Da última vez que eu estive com essa mocinha aqui, a gente falou sobre Paralimpíadas Paris 2024. Vamos lembrar o que foi que ela respondeu. Deus sabe de tudo, tem um momento para cada jogo e a cada momento. Deus sabe preparar a gente para cada situação, para cada campeonato. E se for da vontade dele que eu esteja em Paris 2024. E não é que aconteceu, então agora é hora de conhecer a preparação para Paris 2024. Chama a vinheta aí. Chama a vinheta. Com 18 anos, ela é bicampeã das Paralimpíadas Escolares, campeã brasileira do Campeonato Intermediário, campeã do Regional Nordeste, campeã mundial e pan-americana de jovens. Ufa! Haja fôlego para falar todas as conquistas dessa paraibana arretada, quer dizer, guerreira. Eu e minha mãe, a gente sempre falava que se fosse da vontade de Deus, se a gente estivesse nas Paralimpíadas de Paris 2024, seria uma grande alegria para a gente, né? Mas a gente não imaginava que esse sonho ia estar tão próximo como aconteceu, né? E o mais gratificante ainda é que eu consegui conquistar essa vaga para Paris. Eu e minha mãe, a gente foi, fomos convocadas para ir para Coimbra e Portugal lá. Era o Qualify para conseguir a vaga para Paris e conseguimos a vaga. E agora, com apenas 18 anos, um sonho que era, antes agora está se tornando realidade. Já, já vamos estar nas terras de Paris. E como tudo na vida de Laísa, essa vaga em Paris, na Bocha Paralímpica, não caiu do céu. A sorte sempre a encontrou treinando. As pessoas só veem a foto do pódio recebendo a medalha, mas tem que ver que tem um processo por trás. Nada acontece do nada. O dinheiro não cai do céu, então a gente tem que ir trabalhando para conseguir isso. Relacionado aos treinos, eu e minha mãe barra treinadora, a gente tem treinos intensos. Mamãe tem que virar a chave para a treinadora, tem que virar filha para atleta e treinos intensos. De segunda a sábado, quatro horas e meia por dia. À tarde a gente treina, utilizo também a área da Unifascista para treinar. Pela manhã estou na Unifascista estudando direito, quando volto, almoço, eu vou para o treino, faço fisioterapia também. À noite estudo o que eu vi de manhã na faculdade, então é um processo. E esse processo vai me dando mais casca, vai me dando mais maturidade, porque se quer uma coisa você tem que ir atrás, você não pode esperar sentado. E a mãe barra treinadora, na verdade tudo na vida da filha que tanto ama, já está com o passaporte nas mãos e o coração... Eu acho que ele não está mais nem aqui, eu acho que no último campeonato ele saiu pela boca e ficou em algum lugar aí do mundo. Mas o coração de mãe fica muito grato a Deus. A gente fala muito em Deus, porque quando você é diagnosticado com a doença degenerativa e sem cura e a gente vê tantos fenômenos espirituais, tanta coisa boa acontecendo na nossa vida, a gente tem que ser grata realmente a Deus, porque Ele é que nos sustenta. Como mãe eu tenho muito orgulho da minha filha, tenho orgulho de ser mãe atípica, tenho orgulho de ser mãe de três meninas, uma com deficiência de doença rara, as outras duas com autismo e eu não consigo explicar, mensurar em palavras, falar em palavras o que eu sinto realmente como mãe. Como treinadora é um orgulho tremendo de ver aquela menina tão jovem entrando numa arena, entrando numa quadra e disputando com atletas mundiais de ranqueamento, primeiro do ranque, segundo, terceiro, quarto, quinto do ranque mundial e aquela menina que vem galgando degrauzinho a degrauzinho, subindo cada vez mais no ranque, é um orgulho muito grande. E ela não se aguenta e toda vez tem que brincar de apelar contra o repórter aqui. Na outra oportunidade, perdi só por dois a um. Nessa, eu tentei. Eu juro que eu tentei. Mas no final, é praticamente impossível de ganhar dela. Ainda mais quando ela entoa plenos pulmões o seu grito de guerra. Boa garota! Boa garota está recuando, como a mãe sempre diz, né? O boa garota está recuando pelo mundo agora, né? E é uma boa garota que foi diagnosticada com a doença rara, que era para estar em cima de uma cama e que agora está representando o Brasil na Paralimpíada, né? E terminou assim na Arena Unifacisa? Boa garota 4, garoto ruim 2. Foi o que aconteceu, porque eu perdi de novo. Então, foi um jogo muito bom, eu gostei. Você viu que é um jogo de muita estratégia, precisão. Pode ter ocorrido de ter favorecido você ter perdido, de não ter colado as saídas, não ter protegido. Mas isso é uma coisa que a gente vai arrumando. E no próximo, quem sabe, né? Na próxima, quem sabe, eu consigo pelo menos empatar, né? Pois é, né? Nem ir para estar em break da vida, né? Agora, para encerrar, merci beaucoup. Ah, que tempo para rir. Obrigado. Maravil. Legenda Adriana Zanotto